Música Zeração 12 de novembro organiza atividade e consulta massal para sobreviventes na população sira. Atividade e realização de comor a Lourão Massacre Santa Cruz, Badalatol Nulú. Presidente e Comissão Organizadora de Nilsson Guilherme de Fatima Hateten, além de Haloconsulta Massal, Seihalomos, atividade seluc, nebes, seihalão, onde comor a Lourão Massacre 12 de novembro. A mí é tão fiel que se parte exceder em mim, onde tomou conta vai a comor a Lourão Massacre Santa Cruz 12 de novembro em mim. E já não há, a mí é tão atividade, nem já não há. A Lourão Massacre 27 de outubro, ou 28, e depois, mas tomou-me ir dia 8 de novembro e da consulta massal em Nian. E depois, vai ir dia 10, atorralo limpeza Zeral e cemiteiro Santa Cruz. E depois, dia 11, 12, se ir cemiteiro Santa Cruz. Dia 11, cala, se ir a reflexão, vai ir a comorção 12 de novembro, Nian. E depois, dia 12 de Nian, se ir a missa, ir a igreja motel, 7h30. E depois, de tramata de missa, depois, ir a cemiteiro Santa Cruz. Presidente 12 de novembro, Gregorio Saldanha, agradece para o governo. Também facilita no organismo atividade, né, Jodiak. A consulta massal, lá os dois de novembro, né, coloca para o público. Estamos morando, lá os dois de novembro, né, morando para o público, né. E agradece para a Secretaria do Estado de Juventude e do Esporte, o FATIN, o FATIN, o Tempo, o Serviço Ramuto, que atua atividade, consulta pública, né, né, lá o dia, lá o dia, que depois, pela ajuda, e depois, dentro da ajuda, nós estamos morando, né? Agora, morando, né, há o tempo, o tempo que é COVID. Nós morando que foi, o fogo, morando, agora, a gente tá com o mundo todo, né? Então, isso, o nosso morando é COVID, né? Nós morando, né? Estômago, morando, tensão, colesterol, morando. Nós morando, nasculamos, né? A total do orçamento da Secretaria de Estado da Juventude do Esporte aloca a comemoração do Lourão Massacre Santa Cruz, no 12 de novembro de TINANGNE, a MUTU CRIHUN RUANUL RACIN. DADAUNE, Comitê do 12 de novembro, entrega a geração do 12 de novembro e organiza a preparação da atividade de comemoração do Lourão Massacre Santa Cruz. Abraão Ambral, Jamin Santos, GMN. A MUTU CRIHUN RUANULA